Fala pessoal, PG aqui pra vocês. Pessoal, hoje eu trouxe pra vocês a isquinha Doutor Hélice da Caravê. Custo-benefício sem igual, tá pessoal? Quem conhece isca de hélice aí, principalmente pra pescar os Tucunares Assuz lá na Amazon, sabe que é uma isca cara. E essa aqui é uma opção espetacular, usei recentemente lá e trouxe aqui pra vocês porque o custo-benefício é sem igual, tá pessoal? Vamos aqui na bancada, que eu vou mostrar pra vocês. Eu trouxe três unidades, mas eu vou passando as cores que tem disponíveis pra vocês darem uma olhada. Vamos aqui, ó. Essa é a Doutor Hélice, tá pessoal? É a Doutor Spock com balanço de hélice e, claro, a hélice, tá? Nada muito bem, super bem alinhada, a hélice é muito bem reforçada, é uma isquinha bem bacana. Pega aqui um detalhe aqui, ó, que eu vou ler pro pessoal aqui, ó. É uma isquinha, ó. Nome, Doutor Hélice. É a Doutor Spock de hélice, tá? Peso 29 gramas, ela tem 15 centímetros e a ação é superfície. Hélice, tá pessoal? É muito bacana, uma isca muito legal. E olha só, essa cor que vocês estão vendo aqui, ó. Então, branca, ela tem a barriga laranja, a lateral branca e as costas verde. Aí eu tenho a opção aqui também, ó, cor que eu gosto demais, mas muito mesmo. Esse verde limão é fosco, tá pessoal? Muito bom, muito bom mesmo. E a famosa aí, branca osso. E eu tô passando aqui embaixo, eu tô passando aqui embaixo no vídeo, as outras cores disponíveis. Tem bastante cor disponível, tá pessoal? Eu trouxe, fiz questão de trazer, porque chegou aqui no Espaço Pesca. A galera que tá pescando aí, principalmente os tucunareassuow, pescaria de mar também, que vai usar uma hélice bem bacana. É uma opção muito boa, um custo-benefício ótimo, tá? Uma isca barata e que vai funcionar perfeitamente pra você com toda a qualidade do mundo. Doutor Hélice da KV, tá? Mostrado. Vou trazer vídeo aí pescando com ela pra vocês e vocês vão gostar demais da conta. O link dessa isca tá aqui na descrição do vídeo e eu vou deixar também afixado no primeiro dos comentários. Pra você clicar aí lá na loja feita de pescador, papel pescador, espaço pesca, pra você dar uma olhadinha e poder também adquirir. Valeu, pessoal! Tchau! 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 Tchau!